Vamos lá pro vídeo reclamação, Neto. A Silvane, que mandou pra gente, ela tá pedindo um corte de uma árvore lá na rua Brasílio Machado, no bairro da Paulista. Vamos ver. Bora ver. Pois não, Silvane, pode falar. Olá, boa tarde. O nosso problema está aqui na rua Brasílio Machado, na altura do número 2000. É 2476, na frente desse número. A gente está com uma árvore, ela está com um cupim, ela está pendendo pro lado da casa e ela está em um estado horrível. Ela pode cair em cima de alguém, em cima de um carro, ou até mesmo em cima da casa da moradora. Ela é uma senhora, já pediu várias vezes pra fazer feito o corte dessa árvore, então a gente pede alguma providência, porque tá perigoso. Ela está toda cheia de cupim. Embaixo dela, o tronco dela tá oco e tá tendo muito bicho. Já viram sair rato, entrar rato. A formiga eu já nem digo, né? Mas rato e barata tá tendo bastante. Pra mim, quando chove, a gente vê muito bicho peçonhento saindo dessa árvore. Então a gente pede pra ser feito o corte dela, porque ela tá... a gente tá correndo risco com ela ali. A árvore tá faltando um pedaço, gente. Dá uma olhada. Parece que um dinossauro deu uma mordida nela, né? Não parece um dinossauro que mordeu. Tá faltando um pedaço e a moradora fala, né? Tá saindo o bicho daqui de dentro. O bicho que tá dentro da árvore é cupim. Ó lá. Ela tá verdinha, tá? Mas tá faltando um teco dela, rapaz. Ó lá, ó. E aí a raiz, essa raiz foi cortada, porque quando a raiz sobe essas pelotas... Conversando com um estudante da agronomia... agronomia não. Estudante de... que fez... estuda, né? Na Exalc, ele faz engenharia florestal. Ele falou, quando você vê essas bolas aqui, ó, na raiz, quer dizer que a raiz foi cortada. Quando você corta ela, ela sobe. E aí quando ela sobe, ela não tem base. Não é? A árvore é que nem pé de palhaço. É largão, assim, pra poder ter estabilidade. Você corta o pé, vai diminuindo a árvore e perde estabilidade. Então, a moradora tá falando uma coisa, que ela tá coberta de razão. Vamos encaminhar pra prefeitura, então, né, Maria? Neto, já temos aqui o retorno da prefeitura. A CIMAP informa que a árvore foi vistoriada pelo técnico do setor de arborização, foi deferido e o corte está na programação. Ah, parabéns. Ó, então, moradora, querida moradora, vai ser cortada a árvore. Tem que tirar, tem que tirar. É óbvio, né, ela tá faltando um pedaço em cima. Cupim dentro. E os pelote na base, tá perigoso cair. A prefeitura... Hã? Um temporal. Derrubar ela, exatamente, Lucas. Bater um temporal bravo aí, vai derrubar, né? Tá aí, então, reclamação feita, resposta da prefeitura. A questão de dias aí, o problema vai ser resolvido. A gente vai mostrar no programa aqui, viu? Porque aqui a população tem voz e vez. É o vídeo reclamação. Tchau. 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 Obrigado.